Boa tarde, Roberto. Boa tarde, os ouvintes da Interativa. Como você comentou, nós temos um bom prognóstico de coleta esse ano. O clima tem se comportado bem, apesar de algumas intempéries no início do plantio, que nós tivemos um outubro com bastante chuva, chuva excessiva, que causou alguns danos às lavouras, para o torcinho de afeituado plantio, dificultou um pouco a emergência das plantas. Mas no mais, no restante, está de bom agrado. Nós temos agora, no mês de dezembro e novembro, tivemos chuvas boas, não foram excessivas, foram boas. Alguns locais do município um pouquinho menos, outros lugares um pouco mais. A gente sabe que são chuvas de verão, chuvas de manga. Então atingem mais alguns lugares e outros menos. E a soja tem se desenvolvido bem. Nós temos poucos plantios de milho verão, que também estão bons, mas a maior parte das lavouras que são soja, temos uma boa expectativa de coleta. Se nada atrapalhar ainda no mês de janeiro, agora final de dezembro e janeiro, temos uma boa expectativa de coleta. Para a próxima safra, nós temos uma possibilidade boa também. Apesar de algumas lavouras ficarem atrasadas para o plantio do milho safrinha, então o produtor se planeja, ele planta o que for necessário, o que ele conseguir plantar mais precoce, ele vai conseguir fazer safrinha. Aí, para ficar mais tarde, que acabar fugindo do zaneamento, nós temos uma possibilidade de plantar o trigo ou uma cobertura. Mas, pelo prognóstico do tempo, das previsões ainda, nós temos efeito de laninha, mas perdendo força, virando para um elinho já. Então, nós temos uma possibilidade boa de chuvas na nossa região, o que tende a trazer uma boa possibilidade de safra. Então, a gente espera que, após o ano passado, nós temos grandes percas na região toda, esse ano que tenhamos uma boa colheita, que traga uma rentabilidade muito boa para o agricultor também. Então, a gente espera que, após o ano passado,